Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui ensinar pra vocês como que encapa uma base de isopor, tá? Essa aqui é a matéria de 10 de altura com 20 de diâmetro, tá bom? Primeira coisa, eu vou esquentar aqui no meio, tá? Movimentos circulares, tá bom? E vou ficar mexendo aqui embaixo até sentir que essa parte, ela tá ficando meio mole, tá? Essa aqui é como eu preciso, ó. Mostrando o dedinho. Vou esticar pros lados e colocar pra baixo. Estico pros lados e coloco pra baixo. Pronto. Aqui, faço a mão em cima pra não deixar enrugado. Viro. Coloco um alfinete nas quatro pontas. Nas quatro pontas. Agora, eu vou passar o soprador aqui nos cantos que ficaram em aberto, tá bom? Então, primeiro passo de um lado. Vou puxar, ó, puxo pra cima e depois eu viro. Puxo pra cima, depois eu viro. Puxo pra cima e depois eu viro. Venho aqui com mais alfinetes. Coloco nas pontas que ficaram dobradas. Coloco uns quatro, cinco alfinetes pra deixar bem preso aonde eu puxei. Agora, eu vou do de frente pra ela, tá? Que a gente acabou de fazer. Tá? Faço a mesma coisa aqui pela hora. Faço o dedinho até sentir que ficou bem mole. Puxo pra cima e depois eu viro, tá? Se você puxar e virar logo de uma vez, pode acontecer de quebrar aqui, tá bom? Mamãe? Mamãe? Oi, filho. Bom, agora fiz os dois lados. Agora eu vou pra cá e depois pra cá, tá bom? Nunca aqui, tá bom? Nunca aqui. Porque aqui vai fazer com que você estrague e derreta o seu isopor. Sempre aqui, ó. Tá bom? Na onde tá solto. E coloca a mão embaixo também pra ajudar. Fazer com que o calor não vá pro isopor. Puxa pra cima e depois dobra. Puxa pra cima e depois dobra. Puxa pra cima e depois dobra. Você encontra a sua maneira, a maneira melhor pra você fazer isso, tá? Eu prefiro puxar com a base assim, puxar pra cima e dobrar. Tem gente que prefere dessa outra maneira que eu... Ó, eu tirei alguns aqui pra ficar depois mais fácil. Aqui, ó. Já vou explicar. Aqui, ó. Agora eu vou pra esse lado aqui. Aqui eu gosto de fazer dessa maneira, né? Com ela virada. E depois, na hora de puxar, eu costumo deixar ela deitada. Mas tem gente que prefere fazer dessa maneira aqui, ó. Eu fiz agora pouco. De lado e depois do braço. Mas eu prefiro aqui. De lado e a lado do lado. Tá? Agora aqui, ó. Lembra que eu tirei aqui e coloquei pra cá? É só pra segurar. Mas aí, tem que dar um espacinho, ó. Tá vendo? Um espacinho. Esse espacinho eu coloco a mão embaixo. E passo aqui na onde tá solto. Nunca onde tá o isopor, tá bom? Porque senão, vai derreter o isopor embaixo. Tá? Tem que sempre fazer de uma maneira com que o soprador não tenha contato com o isopor. O calor, né? Eu faço pra baixo. Puxa pra cima e vira. Puxa pra cima e vira. Tá bom? Esse aqui são os que eu peguei, que eu tinha pegado antes, tá bom? Mesma coisa. Agora, você vai nas outras esquinas. Tudo da mesma maneira. Com a mão por baixo. Mão por baixo. Esquenta. Até você sentir que tá mole. Puxa pra cima e dobra. Puxa pra cima e dobra. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui deu um calorzinho aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o isopor que caiu. Se acontecer isso, você vai, tira, o isopor, certo? Ó, tirei. Ele vai ficar assim, estragadinho. Mas não tem problema. Porque você pega o isopor de novo. O isopor não. Soprador. Dá uma passadinha de leve. Que se passar muito, vai rasgar. E puxa da mesma forma. Pra cima e pro lado. Tá bom? Esses que eu tô pegando aqui, é porque foi a maneira mais fácil que eu encontrei. De... E mais rápida, né? De deixar os alfinetes. Mas se você quiser deixar lá, pegar, colocar lá, pegar, não tem problema nenhum também. Eu que vou colocando aqui, porque eu sei os lugares mais fáceis pra mim. Tá? Mas é aquilo. É... Vocês podem encontrar a maneira mais confortável pra vocês também. Tá? Porque assim, o que importa é você colocar em todas essas dobrinhas aqui, ó. Puxou pra cima, colocou pro lado. Tá vendo? Colocar em todas essas quinas. Porque é nessas quinas aqui que... Que se soltar é complicado depois. Vai ficar todo enrugadinho aqui, ó. Entendeu? Ele vai ficar... Deixa eu ver se eu encontro uma parte meio que assim, só que até aqui embaixo. Entendeu? Mamãe. Mamãe. Ainda vai arrumar a sua parte. Agora desse lado aqui. É a última parte. Certo? Mesma coisa. Mãozinha embaixo. Pra não deixar o calor. E no isopor, né? Ó, aqui, ó. Eu deixei muito tempo. Deu uma queimadinha. Mas também não tem problema. Porque esse caso, o... Como você vai decorar, né? Você deixa esse pedacinho pra... Colar alguma coisa por cima. Bom, é isso. Encapamos nossa base de esopor, ó. Tá vendo? Então, eu sempre mantenho o sofrador ligado, tá? No mais baixinho. Porque ele reduz no seu tempo pra fazer também. Deixar mais mole, né? Os EVAs, tá? Então, eu sempre mantenho ele quentinho ali. Pronto, ligado. É mais rápido. Eu prefiro, tá? Mas se você quiser desligar, fazer, desligar, fazer. Sem problema nenhum também. Agora a gente vai passar o... A cola quente em volta, tá bom? Mas primeiro a gente vai cortar essas rebarbas. Ó, sempre o mais perto possível. Aqui do... 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 Salfinete. Oi, filho. Quer mais paninho? Vou pegar pra você, tá bom? Só paninho. Tá bom. Já volto, gente. Espera aí. Bom, voltei, pessoal. É... Agora... Eu vou colocar... Cola quente pra esquentar, tá? Assim que eu ver... Aqui... Já... A minha... Tá meio veinha, tá, gente? Porque... Isso aqui é de guerra. Olha... Tá aguentando o tramo. Mas logo, logo eu vou... Vou trocar. Então... É... Eu vou esperar esquentar, né? Você espera esquentar. Assim que você ver que já tá saindo bem molinho, tá? É importante isso. Assim que você ver que tá saindo bem molinho... É... Já tá pronta pra ser usada, tá bom? Então... Não deixe esquentar muito. Porque se deixar esquentar muito... A cola quente vai afundar. Vai derreter o isopor. Então... Isso é muito importante, tá? Não deixa a cola quente esquentar muito. Tá bom? Porque aí vai ficar afundando... Vai fazer um buraco... Vai afundar... Nossa... Fica... Fica muito ruim de trabalhar. Tá bom? Ó... Aqui, ó... Tá vendo? Tá começando a sair. Mas ainda não tá bom... Pra trabalhar. Tá vendo, ó? Mas não deixa esquentar mais que isso... Muito mais que isso também, não. Tem que ficar de olho. Tá bom? Por exemplo... Deixar aqui... E sair pra fazer alguma coisa. Não é bom... Porque vai esquentar muito. Tá? Assim, ó... Já até dá. Tá vendo? Ó... É isso aqui. Esse é o ponto. Tá bom? Aí você vai tirar... Tira de uma parte... Até mais ou menos um palmo. Ó... Um palmo. Então, você tira os alfinetes. Você vai passar bem perto... Do... Da quina. Passa bem perto da quina. Passa bem perto da quina. Tá vendo? Tenta puxar com a mão assim, ó... Daqui pra cá. Puxando. Pra não deixar nenhum... Nenhuma coisa feia aqui, ó. Tá vendo? Fica bem certinho. Tá vendo? Puxa. Segura com a mão. Enquanto tá segurando com essa mão... Vai pegando os outros. Porque senão vai esquentar muito aqui também, ó. Tá bom? Então, você já pega os outros. A mesma coisa. Um palmo. Nesse tempo que você tá tirando aqui... Já secou aqui. Pronto. Passa de novo. Perto da quina. Ó. Tá vendo? Perto da quina. Puxa daqui pra cá. Nesse tempo que eu tô segurando aqui... Tá secando e não tá esquentando muito a cola quente. Aqui. Um palmo. Mas falta até um pouquinho. Então, vamos finalizar. Aqui. Aqui, ó. Já secou. Tá vendo? No tempo que eu tava tirando. Passa aqui de novo até o final. E... Desliga aqui a sua cola quente. Pra não gastar cola quente, não gastar energia e tudo mais. Se você tiver mais, deixa ligado, né? Óbvio. Mas é isso aí. Aqui, ó. Puxa. Segura. Dá uma segurada no todo. Um pouquinho. Depois vira. Dá um apertuzinho pra secar tudo. Finalizar, né? A secagem. E pronto. A gente vai agora pegar essas rebarbinhas. Vai cortar as rebarbinhas. Corta, corta, corta. Vamos cortar todas as rebarbinhas. Corta, corta, corta as rebarbinhas. Eu não costumo tirar essa parte aqui, tá bom? Mas se você quiser tirar também, não tem problema nenhum. Ó. Você tira, 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 tira tudo e vai tirando. Tá bom? Então, assim, é isso. É uma coisa, é bem simples, tá? Não tem tanto segredo. É só você não ter medo. E no começo, pode ser que você rasgue, sim, o EVA. Então, assim, é o que eu tô falando. Precisa tentar sem medo. Então, tente fazer com que você compra mais EVA, né? Pra começo, da mesma cor que for a sua encomenda de boa. Porque senão você vai ficar frustrada e vai querer parar. Tá? Então, é isso, gente. Ó. Base coladinha. Antes eu tinha lixado, né? Que eu esqueci de falar pra vocês. Mas também o passo a passo de você não lixar, de ser quadrado com quina, né? Não tem problema também, tá? Mas essa aqui eu quis lixar por conta da minha encomenda que eu vou fazer depois. Tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada a todos. Se inscreve aí no canal, tá bom? Pra ajudar a gente. E até a próxima. Muito obrigada. Valeu, falou. Pessoal, eu tinha esquecido de falar no começo do vídeo. Na hora de recortar, tá? Um dedo, mais ou menos, ó. De cada lado, dois dedos. É, sobrando, é, faltando, tá bom? Na hora de cortar o tamanho das bases. Esse tamanho aqui é perfeito. Na hora de puxar. Porque se ficar sobrando muito, ele é ruim, tá bom? E é isso. Falou. Tchau. Tchau.